Eu adicionei os três ovos no liquidificador, vamos para as coisas líquidas. Aí eu vou colocar o óleo, os três ovos. Pois é, agora vamos colocar o leite. Estou colocando aqui, gente, 600 de água. Porque eu já coloquei a quantidade de leite em pó aqui para ficar os 600 que eu vou bater no liquidificador, tá bom? Bem, depois a gente faz o nosso recheio, a gente agora vai fazer a nossa massa, tá bom? E aqui, eu vou colocar aqui as nossas, os nossos ingredientes e líquidos. A gente vai colocar um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal, tá? Bem mexido mesmo. Aí açúcar, eu vou colocar duas colheres dessa aqui. É, duas colheres grandes, tá bom? Porque vai ficar um leve sabor adocicado. Não vai ficar muito salgado. Aí você se lembra do óleo da sardinha que eu deixei separado? Pois é, a gente vai colocar nesse líquido também. E agora a gente vai acrescentando a nossa farinha. Como eu falei para vocês, é um quilo. Talvez ele para para mim. Uhum, uhum. Não sei. Eu nunca fiz essa arrumação ainda. Eu nunca fiz essa arrumação ainda. Como vocês sabem, eu falei que eu vou colocar um quilo de farinha de trigo, tá bom? Com fermento, gente. Com fermento. Por isso que eu não estou medindo, porque vocês já sabem que eu estou colocando um quilo naquela... Naquela medida que eu passei. Muito bem. Vamos colocar o restante. Foi. Aqui, galera. Agora eu vou dar uma mexidinha. Para não ir pelota, gente. Olha, vou te passar uma peneirinha. Está maravilhosa a massa. A massa é essa aqui, olha. Aí o que eu vou fazer? Como ele já é um frio de fermento, né? A gente vai colocar 10 gramas de... Olha aí, ó. Aquele fermentozinho, tá? De pão. Só 10, tá? Porque tem uns de 25, de 20, né? Como ele já é uma massa... Um trigo afermentado. A gente vai fazer isso aqui, ó. Como é aquelas duas formas que eu mostrei para vocês, eu tenho aqui, tá bom? Aí o que eu vou fazer? Vou deixar 20 minutinhos aqui, descansando nessa linda massa, para depois a gente fazer aquela cobertura da nossa forma. Vou untar ela, já está toda untadinha ali, mas a gente já vou ensinar vocês como fazer. Esse bolo aqui é a original, tá, gente? É uma torta de sardinha maravilhosa. Hum, ficou gostinho da sardinha porque eu coloquei aquele óleo. Agora eu venho aqui com o guardanapozinho molhadinho. E vou dar uma tampadinha. Enquanto isso, a gente vai fazer o nosso recheio. Vamos lá. Vamos colocar agora a nossa sardinha. Daquela bem grande, ó. Vamos lá. Vamos preparar o nosso recheio da nossa bola. Ou sardinha, né? Sardinha feita assim, que os pessoal chamam muito é de torta de sardinha, né? Vamos botar aqui no marro. Ô, meu Deus. Vamos colocar nessa sardinha, né? Nessa sardinha vamos colocar o leitinho de óleo. E vamos colocar a nossa sardinha. E o nosso cheiro vejo aqui. Agora eu mexer a torta de sardinha de vocês, ou da bola, do jeito que vocês querem chamar. O recheio de vocês vai ser. Conforme for a sua atividade, tá bom? No caso, vocês vão colocar frango, carne moída. Mas a verdadeira mesmo é o que tem sardinha. Essa aqui mesmo. Essa é a nossa verdadeira, tá, gente? É uma verdadeira boa. Vamos colocar para o pessoal. Olha, olha, a água da cebola já está assadinha, ó. Maravilha, ó. Depois que eu vou colocar óleo. Eu tenho que ir. A sardinha já tem um óleozinho. Agora vamos pôr. Os fracos de tomate. Hum, cada vez ficou melhor. Vamos colocar a nossa seleta. Vamos mexer. Vamos mexer. Não quero que fique aquele molhado, não. Olha que maravilha, gente. Então, é isso aqui, tá bom? Como ela vai assar, a gente não precisa estar fazendo muita coisa. Ok? Olha que recheio maravilhoso. Agora eu vou deixar aqui esfriando um pouquinho, enquanto a gente vai ver a nossa massa. Bem, meus queridos, olha como ficou a nossa massa. Deixei. Hum, agora sim, ó. Já coloquei nas duas formas, olha. A gente vai começar, olha aqui o nosso recheio, né. A gente vai começar a colocar aqui o nosso recheio. Vou colocando aos poucos, tá bom? Vamos colocando, tá? O recheio. Mas só aqui, pra não ficar muito longo. Eu vou terminar de colocar aqui o recheio nas duas formas e já já a gente volta. Olha a outra. Ah, esqueci de mostrar pra vocês que eu pincelei, tá, gente? A gente com o ovo, bati o ovo, aí dei uma pinceladinha pra ficar bem com os olhos agradáveis, né. Pra ficar bem bonitinho mesmo a cor da nossa bola, depois de assar. Coloquei aqui logo no nosso forno. Vou assar no forno elétrico hoje. Vamos aguardar um pouquinho. Olha que maravilha ficou a primeira bola. Gente, vocês não tem noção do cheirinho que está essa maravilha, tá? Aí a gente vai deixar assar o outro e vamos dar uma degustada pra você ver que delícia ficou. Vamos lá, faça a nossa receita, gente. E dê aquele like maravilhoso. Obrigado. Obrigado.